Meus amigos, prestem atenção, eu tenho pensado muito em coisas que eu melhoraria na minha vida, arrumaria, no meu ministério, na minha vida pessoal, e eu quero, tive uma ideia, eu vou ligar para alguns amigos e vou fazer uma pergunta para eles, e eu quero muito que vocês participem disso, então fique ligado aí. E aí meu amigo, beleza? Cara, estou te ligando porque estou com uma dúvida aqui, estou até filmando para a galera saber, estou pensando muito nesses dias, estou pensando muito nesses dias o que eu posso melhorar, e dicas práticas para a nossa geração, está travando, peraí, foi? Dicas práticas, como é que a nossa geração pode ser melhor do que talvez a gente está sendo, a próxima geração e tudo mais. E a pergunta é simples, se você pudesse voltar uns 10 anos atrás, o que você faria de diferente e por quê? Cara, eu acho sim, é uma resposta bem, talvez, óbvia, né? Mas ela é cheia de significado, eu acho que eu teria investido em aprender a orar mais, porque uma mentira que fica rondando os nossos corações e ela se manifesta de diferentes formas, é de que a gente vai fazer as paradas no nosso braço, né? É. De que era a nossa força, era a nossa inteligência. Começa a olhar para Paulo, você vê ele falando, cara, eu considero tudo como um esterco, né? Aham. É, você vê ele falando, eu pego meus diplomas e rasgo todos, porque eu sei que é ele, é através dele, é por causa dele, né? E você vê isso no Antigo Testamento inteiro, né? Os caras fazendo, não era sobre o que eles faziam, mas era por serem amigos de Deus, né? Então eu teria investido em aprender mais isso, porque orar é a forma máxima de falar, eu dependo de ti e o Senhor é a tua força, é o teu poder. E eu investiria mais também em relacionamento com pessoas, né? Aham. Eu colocaria o resultado como o mais importante do que os relacionamentos, né? Então, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu tenho feito isso hoje, mas eu teria feito já há 10 anos atrás, eu teria muito mais avançado nisso. Incrível, valeu, meu amigo. Vou desligar aqui. É, valeu. Fala, mano. Ó, tô aqui com o Brunão, gente, liguei pra ele. Eles lançaram hoje também CD novo, da Animal. Depois vocês escutam lá. Cara, é uma pergunta ótima, né? Faz muita maturidade. Acho que a primeira coisa, eu comeria menos carbo. Menos bacon. Cara, mas falando sério, assim, eu teria protegido mais o meu ambiente secreto, sabe? Há 10 anos atrás, eu falaria pra... Eu mudaria isso, assim. Eu falaria pra mim há 10 anos atrás. Falar, cara, tem uma recompensa pública vindo por aí. Essa recompensa pública é fruto de um secreto. Mas quando você chegar nessa recompensa pública, uma das coisas mais difíceis que vai acontecer vai ser você ter equilíbrio em proteger o seu secreto no ambiente, onde tudo isso foi gerado. Aí, na verdade, entender que muitas vezes a gente acaba substituindo o nosso secreto pela plataforma. Sabe? Porque, querendo ou não, eu vou estar diante de pessoas numa célula, na igreja, num culto, e lá eu vou estar adorando, seja lá em cima ou lá embaixo, eu vou estar adorando, eu vou estar orando, eu vou estar fazendo. E, de repente, eu estou substituindo o meu ambiente de intimidade a sócio por ambientes de busca coletiva, que é muito importante, mas não começa ali, sabe? Eu falaria isso e uma das coisas que eu aprendi com uma pessoa e que me faz parar pra pensar de dez anos pra cá, eu discerniria melhor quem são as pessoas que eu coloquei na minha vida e quem Deus colocou na minha vida. Porque aquelas que eu coloquei, elas estão roubando o tempo das pessoas que Deus colocou. Então, eu acho que isso traria muito mais maturidade, assim. São coisas que eu tenho parado pra avaliar mais hoje. Uma terceira coisa que eu falaria pra mim, há dez anos atrás, eu mudaria, é entender que as pessoas se afastam porque elas deduzem mais do que dialogam. A gente cria as discussões na nossa cabeça sem que elas tenham existido, na verdade. Então, a gente já cria a resposta das pessoas sobre uma conversa que eu criei na minha mente. Então, se eu for falar, eu já sei que ela vai falar isso, então eu prefiro não falar pra evitar conflito. Então, nessa falta de diálogo, por pura dedução, as pessoas vão se afastando, sabe? E uma última coisa que eu tenho visto em mim, assim, nas últimas semanas eu tenho me autoanalisado, assim, pedido a Deus isso. Eu lembro que eu escrevi isso há anos atrás, umas anotações minhas e isso veio à tona nesse tempo, sabe? Falando assim, parece meio jargão, assim, mas faz muito sentido. A vida é como um eco, né? Se a gente não gosta do que a gente tá ouvindo, é só a gente mudar o que nós estamos gritando. Eu falei, cara, muitas vezes o que eu tô recebendo eu não tenho gostado, mas na verdade eu preciso mudar o que eu tenho gritado. Isso vai reverberar. Eu vou colher daquilo que eu tenho plantado. Com a minha vida, com as minhas ações, com a minha palavra. Então, cara, são essas quatro coisas, assim, que eu realmente... Animal. Muito bom. Tô te filmando aqui. Já liguei pra alguns amigos, outros amigos, e queria saber de você. Essa pergunta é muito boa, Alê. O que eu faria é diferente. Eu acredito que eu me cobraria menos no sentido de não querer ter mais do que eu sou. Porque quando a gente se cobra mais do que a gente é, a gente não dá fruto, a gente dá só resultado, né? E a gente começa a viver com a banda. E quando eu olho pra trás, eu... Não sei, nos meus 20 anos eu acabei querendo ter 25, querendo ter 30. E eu sofri. E eu acho que isso é um erro muito comum em liderança, né? O líder, ele quer abraçar o mundo, ele quer fazer mais do que ele pode, mais do que ele é capaz. Então, ele começa a se culpar, né? Quando um discípulo não dá certo, quando um projeto não vai tão legal. Eu acho que eu me cobraria menos. E eu, cara, pensando em maturidade de Jesus, ele era tão maduro que ele conseguia se doar, né? E quanto mais maduro a gente é, mais a gente tem capacidade de se doar, não por nós mesmos, né? Mas pelo Senhor. Então, eu acredito em dois pontos, assim, pensando rápido ali. Eu acho que eu me cobraria menos e eu me doaria mais, não pro meu projeto, mas pro que Deus quer. Seria muito desapegado, vamos dizer assim. Muito bom. Obrigado, mano. Era só isso. Valeu. Valeu. É, meus amigos, isso é um dos alguns amigos meus falando sobre isso. Nossa, ficou bom, né, cara? Gostei muito. Comenta aqui embaixo se você gostou. Deixa o seu feedback aí pra mim. E você quer mais vídeos assim? Quer mais vídeos de interação com os meus amigos? Fala aqui e fala o que você gostaria de ver. Um abraço. Tchau. Tchau.